Um mês, o meu céu Uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui Dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Amplir o ambiente com certos defeitos Pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, comece essa obra Tu és o meu construtor Tira tudo que é velho Clareia a casa Preencha as lacunas E fazendo morar Ai iá... Ai iá... Ai iá... Ai iá... Ai iá... Trabalha espírito santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E faça a morada Trabalhe, Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Espírito Santo Eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, ampla em um ambiente Concerto de frente pra você ficar Espírito Santo pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E faça a morada Trabalha Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Amém. Vou me levantar, abrir a minha porta E esperar o meu amado chegar Quando ele chegar, vou convidá-lo Pra entrar em minha casa Isso é tudo que preciso Isso é tudo que mais quero Estou desesperado Pra ter sua presença Em minha vida Em minha casa Eta em minha casa Vem ser comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa te ir embora Se quiser pousar Minha casa É seu lugar É seu lugar Isso é tudo que preciso Isso é tudo que mais quero Estou desesperado Pra ter sua presença Em minha vida Em minha vida Eta em minha casa Eta em minha casa Eta em minha casa Vem ser comigo Sua presença Sua presença Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Fique à vontade Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Se quiser pousar Minha casa Minha casa Me quiser Maquem Me ah Se quiser pousar Se quiser pousar Eu não quero 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 É difícil dia a dia Muitas pedras e espinhos Espalhados no caminho Tensas agonias Mas eu sei que desse jeito É a vida de quem sonha Tem os altos e os baixos Tem as vaias e os aplausos Você perde, você ganha Só se vale o que se tem Nesse mundo de aparências Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem um nome e evidência Mas se algo der errado E a coisa que acontece Os amigos são embora E quem mais se admirava Hoje já nem te conhece Eu vou vencer Essa porta o dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que engolir Eu vou vencer Eu não vejo a minha vida pra perder Eu não vejo a minha vida pra perder Só se vale o que se tem Só se vale o que se tem Nesse mundo de aparência Se você tiver sucesso Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem um nome e evidência Mas se algo der errado Que é a coisa que acontece Os amigos são embora E quem mais se admirava Hoje já nem te conhece Eu vou vencer Essa porta o dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que engolir Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra perder Em o nome de Jesus eu vou vencer 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 Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Eu sei que essa luta Pra sua alma Vai passar Vai passar Vai passar Tá doendo mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Você precisa crer Vai chegar Vai chegar Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Porque quando os dias estão acabados, eu vou ser apenas um membro. Um reflexo de tudo que eu fiz. Eu ainda estou aqui, para encontrar o caminho. 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 Eu digo, sim, para o meu pai. Eu digo, sim, para a família. Eu digo, sim, para a criança. Eu digo, sim, para esta vida. Eu digo, sim. Eu digo, sim, para a família. Eu digo, sim, para a remedy. Eu digo, sim, para minha legada. Eu digo, sim, para a tissuesão. Amém. 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 Make sure I say yes to life. Make sure I do what I need. Make sure I do what's right. Make sure I don't waste. Make sure I get more than I take. Because when my days are over, I will be just a member. A reflection of everything I've done. I'm still here. To find my way. 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 Whenever you're down. Out in the cold. Faithless and dark. Your story's untold. Come take my hand. And walk there with me. I know a place. Where we can be free. There is a light. Shining for you. Guiding your way. Helping you through. Shadows and gloom. Shadows and gloom. Are all that you see. We'll find a place. Where we can be free. From the mountain top. Down to the deepest valley. Hear a voice calling you. It's the rising sun. Shining in the darkest valley. Can't you see. You will be free. I have been far. I have been wide. Searching for peace. Somewhere to hide. Now I am free. Open and pure. Fearless and vain. I am secure. There is no dark. That can't be lit. We'll find a way. If we just commit. We are our one. There is no them in us. Together we're strong. Together we're free. From the mountain top. Down to the deepest valley. Hear a voice calling you. It's the rising sun. Shining in the darkest valley. Can't you see. You will be free. Can't you see. You will be free. You will be free. You will be free. It's the rising sun. We will be free. Amém. 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 Acesse o nosso site www.fema.org 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 I see you, I close my eyes and I see you I feel you, I sense you're always there I hear you, your voice I hear so clearly So near me, I see you everywhere And my eyes are filled with tears As you strip me of all my fears So I stand before you naked and as I am You fill me with a love, too great to understand Am I dreaming or awake, it's just the same And I'm crying tears of joy I never cry for pain I never cry for pain You heard me, I called your name and you heard me You saw me, saw a broken man You loved me like no one else ever loved me You freed me, you freed me, freed me from my pain And I surrender And I surrender to your embrace Am I dreaming or awake, it's just the same And I'm crying tears of joy I never cry for pain I never cry for pain Crying tears of joy Crying tears of joy I'm crying tears of joy Crying tears of joy Here I stand before you naked and as I am You fill me with a love, too great to understand And I'm dreaming or awake, it's just the same Cause I'm crying tears of joy Cause I'm crying tears of joy Cause I'm crying tears of joy I never cry for pain I stand before you naked and as I am I never cry for pain I never cry for pain You fill me with a love, too great to understand Am I dreaming or awake, it's just the same I'm crying tears of joy 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 I'll never cry for pain 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto I came upon a story in an old-time magazine About a time when our fathers made their stand A nation in blue and a land to behold With freedom for all written in my side We were born and raised In a world And raised By the fate of us all The writers on the wall We were born and raised In the fight for freedom Many gave their lives For an odd cause they all died Now we must not remember All the heroes long gone past As they watch us smiling from the skies Cause we were born and raised In a world and raised By the fate of us all The writers on the wall We were born and raised We were born and raised I had walked through the darkest valley I was lost Couldn't find my way But then I heard him from within He who died for my sins He spoke my name Then I saw his face Yes I've seen his eternal glory I felt his hand when I was a strain I never knew until then What his love truly meant I was lost but now I'm found by his grace By his grace By his grace I've been saved by the grace of my Lord By his grace By his grace I've been saved by the grace of my Lord He is the lamb And he is the shepherd He's the burning flame within my soul The fire in my heart He is my dawn He is my song He is right when all is wrong He's my savior And the light in the dark Oh I know I've gone along An hardest journey It is a narrow and a winding path He is always there Through hope and despair And when I'm lost I'm always found by His grace By His grace, by His grace I've been saved by the grace of my Lord By His grace, by His grace I've been saved by the grace of my Lord He will never let me down He will help me stand my way All my matters will be won 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 By His grace By His grace, by His grace I've been saved by the grace of my Lord By His grace, by His grace I've been saved by the grace of my Lord By His grace, by His grace I've been saved by the grace of my Lord By His grace, by His grace I've been saved by the grace of my Lord I've been saved by the grace of my Lord Oh, it's always been you, Jesus. It's always been you, Emmanuel. Who gave me this courage? What torch lights my feet? It's always been you, Jesus. It's always been you, Emmanuel. Who brings light to the morning? What flame lights my way home? It's always been you, Jesus. It's always been you, Emmanuel. I know I am loved so. Now I remember to see praise. It's always been you, Emmanuel. It's always been you, Emmanuel. It's always been you, Jesus. It's always been you, Emmanuel. Who saves me from trouble? Who can see me truly? It's always been you, Emmanuel. It's always been you, Emmanuel. In all things, in all things, in all things, in all things, you're working it out, working it out, in all things. In all things, in all things, in all things, you're working it out, working it out, for the good of those you called according to your purpose, for the good of those you called according to your plan. You are working it out, you're working it out, for the good of those you called according to your plan. You are working it out, you're working it out, for the good of those you called according to your plan. You are working it out, for the good of those you called according to your plan. Amém. 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 Estou aqui. Fim a way. 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 Oh, 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 oh I say yes to life, I say Yes to my wife, I say Yes to a family Yes to a child to be Yes to this life, I'm here No, I don't fear I say Yes to a family Yes to a remedy Yes to my legacy Yes to my enemies Yes to my sanity Yes to my bravery I'm, children, you're brilliant, you're winning Save me, cry for you I'm going to run to the gates I am here Jesus is my prayer Jesus is my prayer Jesus is my prayer Jesus is my Lord This is my prayer This is my love Yes, yes you're right Yes, I'm in Yes to life Yes, I'm in Yes to life Yes, I'm in Make sure I say yes to life Make sure I say yes to wife Make sure I do what I need Make sure I do what's right Make sure I don't waste Make sure I give more than I take Because when my days are over I will be just a member A reflection of everything I've done Yeah, I'm still here To find my way To find my way To find my way You can please To find my helper If youleg嗎 To find my way Amém.